Mas que tal eu, surpreso velho, puro me arrumei num rap hour Com uma guria da cidade, vejam só que que aconteceu Pense na alegria deste que era companheiro Aquela guria me convidou pra sair Dar um rolê no centro de Curitiba Num tal de rap hour pra gente se distrair Escolhi a dedo minha roupa domingueira Pois eu sou domado, mas não sou um sem noção Bem cheiroso, ajeitado e no capricho Ter botina e chapéu que desses eu não abro mão Deixei fisgado umas duas, três garopas Prendi na jaula umas quatro onça pintada Pra fazer média com aquela flor bonita E quem sabe se perder na madrugada Chamemos o ubre no clarear das vinte horas Bolhemos a perna na presidente prudente Me disse ela, vou te levar num barzinho Com música ao vivo e quem toca é meu parente Que ambiente decorado com bom gosto De causa espanto em quem mora num barracão Pegando a mesa lá num canto mais escuro Perto do palco alto ao palmo do chão Pra começar com os trabalhos Veio choquei duas caipirinhas e uma porção de camarão Até meia noite foram embora as garotas Foi quando o tocador se abraçou no violão Em Diobueno é cantado dos melhores Parece que fazia falar o violão O repertório é americano e de bom gosto Pra começar abriu o peito com tremão Lá pelas tantas num gesto de gentileza Agradeceu a presença e nos mandou aquele abraço Eu com as canhas já rodando na cabeça Ouvi demais e entendi tudo errado Aquele um palmo da altura do palco Do jeito que eu fui me virou num metro e meio Enrosquei o taco da sola da botina Perdi o chapéu e esfolei todo o esmelho Agradeci pelo convite pra dar canja E arranquei do tio da moça o violão Que garrei e preparei o meu maior E me atraquei cantando o velho casarão Dotei cheirinha, cantei todas que eu sabia Cantei do Gil, do José Mendes, foram as horas Quando mandei a Deus Mariana pra moça Olhei pra mesa, ela tinha ido embora Hoje eu te conto já curado da ressaca Desse fiasco que me deu sorte e tamanha Perdi a moça mas arrumei um contrato Pra nesse barzinho eu tocar toda semana 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 Pra nesse barzinho eu tocar toda semana